Eu tirei ali do quarto porque eu quero ficar perto da tomada, que negócio, perto da tomada, é da tomada, né, eu vou... Quem caiu de paraquedas nesse vídeo, a gente teve um dia longo, a bicicleta tá aqui, olha o capacete ali. Eu tô na divisa da Bahia do Espírito Santo, na divisa mesmo, porque aqui tem uma pequena cidade e eu não consegui encontrar, eu não consegui encontrar nem um pousado, enfim, tá chovendo e eu já tava dois dias sem dormir direito, ó, molhado. Meu cabelo é molhado, é fruto também, a gente tá com roupinha, eu tenho essa roupa de frio aqui que me salvou, mas a roupa mesmo tá tudo molhada, não é tudo molhada, tanto a outra, tanto a outra, aquela ali já tá molhada dois dias. O nosso comerzinho que a gente vai comer hoje, não tá azedo não, eu comprei, acho que era uma hora ou é, a gente tá pingando aqui, ó, não, pinguei não porque eu ia dormir aqui, meu irmão, pingar aqui e eu vou ter que mudar pro quarto de novo. Tomada, meu querido, eu tomei perto da tomada, meu irmão, tá, a tomada tá aqui, acho que não pode tomar, enfim. Aí, vem aí os vídeos anteriores, você vai entender como eu vim parar aqui. Rumo a jantina de bicicleta. Rumo a jantina de bicicleta sozinho. Bora comer? Obrigado.